Fala pessoal, beleza? E hoje eu vou mostrar para vocês um novo produto que eu adquirei aqui, o Necta SE49 Controlador MIDI, muito bom, já testei Aí está a caixa, é muito feia essa caixa, parece um produto pirata Muito horrenda, mas o produto é maravilhoso Aí nós temos um guia rápido, como vocês podem ver Também temos um pacote aí com um guia mais completo E aquele papelzinho verde ali tem um serial atrás que eu achei que ia disponibilizar algum software Mas não disponibilizou, só um PDF com instruções em algumas DAOs Como FL e Cubase e outras, tá? Eu fiz lá o registro e não vi nenhuma vantagem Aí está ele, maravilhoso, tem os botões aí de modulação Tem os transponder, um botãozinho de baixar e aumentar o volume E aumentar e baixar as oitavas Tem esses adesivos que eu coloquei, eu comprei por fora, tá? Não vem com esses adesivos Aí na parte traseira tem a conexão USB Para você ligar ao seu notebook ou PC Ou smartphone Botão de liga e desliga E a conexão de pedal de sustento Como vocês podem ver Muito bonito Esse detalhe vermelho abaixo aí das teclas E embaixo também do controlador As teclas são maravilhosas, pessoal Tamanho real E bem sensíveis Três níveis de sensibilidade E eu curti demais o controlador E achei que vale a pena você comprar, tá? Aí já está conectado Vocês podem ver ele Tem a média de 80 centímetros Eu fiz esse suporte aí com canos Em um tutorial na internet que vi Com canos de 25 Ele só pesa 2.2 quilos É muito leve Aí está o FL Studio já aberto Eu só pluguei E o único problema que eu tive Que as teclas não correspondiam Mas ao apertar transponder Tudo foi resolvido Basta você ajustar aí na tecla transponder Que no seu piano roll Vai corresponder com as teclas que você tocar Se tiver alguma dúvida Deixe aí nos comentários Que eu tento ajudar, tá? Estou abrindo aí as configurações Basta você ir aí Apertar F10 Ou ir nas opções de MIDI Seleciona ele Clique em Send Master E também em Enable Assim como em qualquer um outro Que ele já vai funcionar Muito bom mesmo Curti bastante Com esse instrumento Não funcionou o primeiro botão ali Mas o segundo vocês podem ver Que funcionou Mas já testei o controlador Tudo funcionando direitinho Muito bom mesmo Curti bastante E esse vídeo é mais para mostrá-lo mesmo Depois eu vou fazer um Conectado no Android E se vocês tiverem alguma dúvida Que eu possa gravar Algo para ajudar É só dizer É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou curtei assim nosso canal Muito obrigado Sua audiência E até a próxima Tchau 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 Tchau